Meu nome é Miguel, sou o responsável comercial pela família Milano aqui no Brasil. Hoje venho apresentar para vocês esse vinho cordeiro com pele de lovo. Ele é um 100% Malvec, de primeirações vitivinícolas de Mendoza, com um passo de barriga do Carvalho de seis meses. Esse hoje é um dos vinhos mais vendidos no mercado do Brasil. Bora desfrutar!